Música Fala ai galera do Youtube, aqui quem fala é o Mr. Crowley E hoje eu trago mais um vídeo para vocês Pois é pessoal, continuando aqui Com o Batman na nova placa de vídeo Aqui está, por sinal está muito bom Vamos lá fazer a missão então Acho que começou ruim Lembre-se, se vira o Batman, creta e bate pra cima Nunca fale Mas que? É você? Ele tá na cola Acelera sem medo, vai! Corre, pra longe dele Vamos lá pra missão Tô matando esses caras aqui Vamos distrair Ai, seus trouxos É o maldito morcego! Simulação ativada Da hora essa simulação, vamos lá Estava carregado caramba, olha miserável, descarregou Barragem de limites nível 1, pronto Carregue a barragem de limites nível 2, para destruir até 4 ovos de uma vez E aí E aí E aí E aí Barragem de limites nível 2, pronto Ó, muito bom Diagnóstico pronta Nível 3 Sofrer dano gasta a energia da arma Carregue a barragem de mísseis no nível 2 e destrua 4 ovos ativos para concluir o teste de diagnóstico E aí E aí E aí E aí Barragem de limites nível 2, pronto Teste de diagnóstico feito Ah, miseria Simulação completa Batman tem o transporte mobilizando mais tanques nos estúdios Panessa O DPGC vai tirar os homens desde das ruas Estou indo para lá Todas as unidades, aqui é o comissário Gordon Temos diversos tanques inimigos espalhados pela cidade Gotham está sendo atacada Quero que todos saiam das ruas e vão depar no DPGC Não estamos prontos para lidar com o que é a lavora Graças a Deus tem alguém que está Controle, temos um porto de Jai Natal, descansa Caraca, esqueci Ah Ia chegar arrebentando Osty Entra, meu! Caraca, eu saí! Que droga! Pocita, trouxa! Vai, otário! Jim, seus homens podem voltar à Matoa. Os trancos já não são problema. Graças a Deus. Só espero que estes tenham sido últimos. Não pode com isso. Preciso da Câmara de Isolamento preparada na prisão do DGC. Levarei a era. Viu só a cara que o tirapista entombrou a Skinny e viu a gente? Eu acho que ele correu de volta até o DGC. Caraca! Caraca! É bom ter você aqui, Batman. Ela deve voltar para a cela no andar mais baixo. Que diabos! Você sabe o fogo? É o Batman! O que é essa coisa? Está de brincadeira? Pensei que a gente estava saindo da... ... Algum avanço na análise da toxina do medo? O espantalho vai destruir você, Batman! Sinceramente, por que você se importa tanto com esses inimigos? Agitação civil? Temos uma guerra nas ruas! ... Você não pode me trancar aqui como uma humana. Me prender é um sinal de desespero, Batman. Estou vendo nos seus olhos. Você está com medo. Estamos indo o mais rápido possível. Vai ser ferrado. Malditos burocratas. Estamos por conta própria. Vamos dar conta, Jim. O que aconteceu agora? Temos incidentes eclodindo na cidade inteira. Cash, faça um resumo rápido. Certo. Vamos ver. Primeiro, perdemos contato com a equipe de bombeiros da estação 17. Temos duas últimas coordenadas conhecidas, mas eles não vão sobreviver com muito mais tempo. O que é que tem mais? Ainda é que foi bem estranha. Apareceu um corpo. Não tivemos muito tempo para olhar antes da evacuação. Mas os rapazes da perícia pareciam bem assustados. A coisa foi feia. Além disso, o Charada foi visto diversas vezes fundando o pátio Ferroviário. O que é que é que é o seu diário? Conhecendo a peça, ele deve estar tramando alguma coisa. Olha, eu sei que você está ocupado. Mas qualquer ajuda sua pode salvar vidas. Não se preocupe, Jim. Alguém está investigando os pantalhos para mim. Vou ver o que posso fazer. É bom saber. Tem um homem que vai escolher. Deixa eu ver. Ah, vou aqui. Quando o sumiu é, encontrarei os bombeiros desaparecidos. Eu não tinha visto ele. Boa sorte para você, mano. É, pobre infeliz. Não vai conseguir viver quando descobrir o que fez naquele restaurante. Nossa, olha... O policial do restaurante. O que eu tinha reparado? Ei, Batman. Então o espantalho te deixou na saudade? Você quebrou meu pulso à toa. Ele tem que... Trouxa, cala a mão. Que idiota. Ele só fica bastante aprimorado. O suporte aéreo viu o carro se transformar em um tanque. Legal. Sim. Então chegue muito perto. Ele está aqui. Volta agora. Boa noite, Sr. Wayne. Espero que o carro esteja correspondendo às suas expectativas. Na verdade, ele é um pouco... Achei que o senhor tinha alguma coisa do tipo. Me dê só alguns minutos e ativarei a função de pós-robustão. Obrigado a vocês. Foi bom você ter ficado. Quer agradecer, Sr. Wayne. Tente não ser jogado para fora da pista. Não terei mais algumas pervinhas para a sua. Restos de córdão. Tenham mensagem para vocês. Aos vandans que ficaram para arrancar a carga de pesca dos sócios de córdão. Eu protegerei vocês. Caraca, meu. Começou ruim. Aos covardes que estão tremendo dentro do departamento de polícia. Vocês não serão roubados. Ok. Ele é o Batman. Eu já vencei. Ele fazia isso com a cidade com um frasco de toxina e palavras ameaçadoras. A segurança que você passava era de cima não valia nada. E quando amanhecer, quando o córdão estiver arrondada e eu voltar, eu olhar para onde vai além. A lenda do Batman não valerá nada. A lenda do Batman não valerá nada. Vou traçar ele. Me vai me dar um forte. Eu já fiz em uma senhora. A lenda do Batman também funciona. Vou retrasar ele. Ai, caramba, fugiu da luta, meu. Vai, viado. Vátima, nossa, é você. O que aconteceu aqui? Cadê a missão, viu? Acabou, né? Alguém matou, mutinou e deixou um corpo na Merchant Grid. Envolta a tê-los, precisamos de chegar a cena do clima para encontrar pistas. Oh, caramba. Todos os cinco para controle. Desbordeiras, enganação. Cabe-se. Alfred, encontrei o corpo mutilado que Cash comentou. Tentarei estabelecer a causa da morte. Vai, caramba. Exame, Jader. A verão. Uma aliança no intestino grosso. Nela está escrito OFEMBRE. Caraca! A vítima fez uma cirurgia de substituição do quadril. A cicatriz ainda não está fechada. Deve ter sido recente. A CIDADE NO BRASIL Caraca! Ainda tem! A CIDADE NO BRASIL Deformidade na orelha esquerda. Parece ser resultado de uma pequena agenesia auditiva. Um defeito de nascença. Alfred, o nome da vítima é Anthony Lanto. Os registros hospitalares mostram que ele era alcoólatra, provavelmente devido ao que aconteceu em seu casamento. O nome no anel, Ofélia, é da sua ex-mulher. Sua última aparição foi em Albuquerque. A CIDADE NO BRASIL Beleza, galera! Eu vou ficando por aqui. Quem gostou deixa o like no vídeo. Inscreva-se no canal. Compartilhe nas redes sociais. Mais isso, obrigado e até a próxima. Tchau! 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 Tá! Tchau! Acha que esse Halloween vai ser especial? Acha que vai ser feita?